Bom dia, Peto! Bom dia, bom dia, meu filho. Um abraço, que Deus te abençoe. Aí, como é que tá aqui o Nomeo Viário, ó? Eu estou aqui na entrada da Pajussara, à esquerda e à direita, dando acesso aqui pra Zé Valta, né? Com o Rodaviova, coisa e tal, né? Aí, como é que tá aqui, ó? Fortaleza. Desde 5 da manhã que tá desse jeito, ó. Tá uma trégua, mas agora voltou de vez, viu? Aí, como é que tá? Tá desse jeito aqui, viu? Olha! Aí, como é que tá? Olha! Um caminhão nosso aí, ó! Um caminhão nosso aí na borracharia, aqui no Rogério. O Rogério é Adriano, acho que tu deve conhecer. É velho de pau aqui, ó! Né? Muita cautela aqui, muito cuidado, alerta ligado. Aí! Bichinho aí no prego. Muito cuidado mesmo, muita chuva, viu, Pedro? É muita chuva aí nesse rego, viu? Não é pouca não, é muita chuva nesse rego. Muito cuidado. Bicha molhada. Lâmina d'água. Aí, pai, ó! Eu aqui já vou pegar o acesso do viaduto da Serraza pra ir pra essa colégia. Mas, torna a dizer, é muita chuva nesse rego, viu? Muita, muita, muita mesmo. Olha! Olha aqui, olha como é que tá! Eita, rapaz! Eu queria estar em casa na terra, mas... Quando vai vir lá, no condomínio, quando vai vir chovo, ó! Olha! Estou aqui dando acesso aqui ao viaduto da Serraza, ó! E é muita chuva nesse rego, viu, Pedro? Muita! Cabe o desligo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!